Música Termina nesta segunda-feira o prazo para a renovação dos contratos dos alunos com o fundo de financiamento estudantil do primeiro semestre deste ano. O prazo para a renovação do FIES que financia cursos de graduação de estudantes de instituições particulares ia inicialmente até maio, mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação. O estudante pode obter mais informações no site do FIES na internet ou pela Central de Atendimento Telefônico no número 0800-616161. De Brasília, João Pedro Neto.